Olá! Saudações geográficas. Pode entrar, pois aqui é o seu geolugar. Meu nome é Fernando e hoje vamos conhecer 10 tipos de nuvens raras. Mas, antes de começarmos é válido esclarecer que é o contrário do que a maioria das pessoas imaginam. As nuvens não são massas de vapor, pois o vapor de água no ar é invisível. As nuvens são agregados de gotículas d'água muitíssimo pequenas, de cristais de gelo, ou uma mistura de ambos, com suas bases acima da superfície terrestre. Bom, dito isso, agora vamos conhecer 10 tipos de nuvens raras. Em primeiro lugar, apresento as nuvens lenticulares. Elas se configuram no formato de lentes e se formam quando o ar em movimento encontra uma barreira, como por exemplo uma montanha. Parecem pairar sobre as cadeias montanhosas, mesmo com o vento soprando sobre elas. As nuvens lenticulares têm maior possibilidade de ocorrer no inverno. Isso porque nessa estação, o vento, em níveis mais altos da atmosfera, tende a ser mais forte. Elas são consideradas um perigo real para os aviões por conta das áreas de turbulência, e frequentemente também são confundidas com objetos voadores não identificados. No segundo tipo temos as nuvens arcos. Trata-se de uma formação de nuvens, baixa e horizontal. São geradas quando o ar quente dentro de uma nuvem de tempestade é empurrado do solo pelo ar frio. Quando não estão ligadas a uma nuvem de tempestade, são conhecidas como nuvens de roubo, mas quando estão anexadas a essas, são chamadas de nuvens de plataforma. No terceiro tipo, temos as nuvens mamatos. Elas possuem esse nome pois estão associadas ao formato das mamas ou seios. Lembram também o formato de bolhas ou bolsas, e se formam embaixo de outra nuvem maior, da qual elas se tornam dependentes. Essas nuvens formam-se a partir do ar descendente, algo contrário à maioria das nuvens que são formadas em ar ascendente. São mais fáceis de serem observadas depois da passagem de uma forte tempestade. No quarto tipo, temos as nuvens supercélulas. Elas são carregadas e associadas aos temporais e condições de estabilidade. Possuem um poder destrutivo, perdendo apenas para os furacões. Para nossa sorte, as supercélulas são extremamente raras. No entanto, recentemente no ano de 2019, houve um registro de nuvens supercélulas aqui no Brasil, na cidade de Florianópolis em Santa Catarina. O quinto tipo, são as nuvens águas-vivas que também são conhecidas como nuvens virgas. Recebem esses títulos por causa desses filetes pendurados que são movidos com a ação do vento. Elas aparecem quando a chuva ou a neve começam a cair, mas evaporam antes de tocar o solo. Embora essas nuvens sejam raras na maioria dos lugares, elas podem ser encontradas mais facilmente em áreas desérticas. No nosso sexto tipo de nuvens raras, temos as nácreos. Essas nuvens coloridas são formadas na estratosfera polar. Quase não existe formação de nuvens nessa área, pois a estratosfera está entre 15 e 25 mil metros de altitude e normalmente é um local muito seco. Por esse motivo, as nuvens nácreos são extremamente raras. Elas costumam se manifestar perto das zonas polares durante o inverno e estão relacionadas com a formação dos buracos na camada de ozônio. No oitavo tipo, temos as nuvens perfuradas. Elas são o resultado de temperaturas de ar frio e instabilidade atmosférica. Quando observadas de baixo, parecem que estão caindo do céu. E é realmente isso que está acontecendo. Uma área de umidade começa a congelar e cair. Dessa forma, o gelo descendente deixa um buraco arredondado entre as camadas de nuvens, que pode expandir numa velocidade de até 50 km por hora. Assim como as nuvens lenticulares, as nuvens perfuradas também são comumente confundidas com objetos voadores não identificados. O nono tipo, são as nuvens noctilucentes. Essas nuvens, como o próprio nome diz, brilham durante a noite. Elas são constituídas por cristais de gelo, e são as nuvens mais altas da atmosfera da Terra. As nuvens noctilucentes podem se formar apenas sob condições muito restritas durante o verão, e ainda não são totalmente compreendidas pelos pesquisadores, pois foram descobertas recentemente. Por fim, temos as nuvens Kelvin-Helm e Holtz. Um fenômeno extremamente raro, onde as nuvens se formam como um...